Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Banco do Brasil, Código de Negociação, o nosso BBAS3, olha só ele que fechou a sua cotação no pregão de hoje a R$ 34,50, veja só uma queda de R$ 2,13, vem caindo bastante, nos últimos 5 dias caindo 6,76, nos últimos 30 dias quase 17% de queda, e aqui se deve, essa queda, as ações de Banco do Brasil que bateram bem próximo de R$ 45,00 lá em 21 de outubro, após o fim do primeiro turno, depois a gente teve as ações caindo e não retornaram mais, após o final do primeiro turno a gente teve a primeira abertura a R$ 37,00, com a vitória de um candidato mais de esquerda, a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre riscos e o que pode acontecer aqui com as ações de Banco do Brasil, se vale a pena, se não vale a pena, se estão interessantes e o que elas podem ainda entregar, então se você é novo por aqui no canal, já peço de coração, se inscreva e ativa o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos e claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, veja só que quem comprou aqui nos últimos 6 meses acumulou uma queda, ela reduz para R$ 3,93, ela vinha a R$ 35,90, bateu R$ 32,00, recuperou nos últimos, olha só, de janeiro para cá, a gente tem, olha só, ela bateu R$ 28,00, subiu R$ 32,00, aí veio aqui, voltou até queda, agora subiu mais uma vez e está caindo, então veja que quando a gente olha em um prazo um pouquinho mais extenso, a coisa fica um pouquinho melhor, nos últimos 12 meses temos aqui também R$ 18,60 de alta e vamos abrir rapidamente o status investe, olha só, que nesses mesmos últimos 12 meses ela pagou R$ 10,40 em dividend yield nessa cotação atual, ah, mas eu comprei mais caro, beleza, mas se você comprou aí nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses, viu, recebeu R$ 3,58, ah, eu comprei até 6 meses, então você não recebeu isso não, vai receber metade? Não, porque dividendos ele é anunciado, você vai ter que olhar quando você comprou, se você comprou de maio para cá, no início de maio você recebeu os dividendos de maio para cá, se você comprou em junho, você recebeu de junho para cá, é assim que funciona, ela anuncia o dividendo, você tem direito ou não, dependendo do prazo que você comprou, então, beleza, nos últimos 12 meses ela pagou R$ 3,58, que dá mais de 10% de rendimento, então nos últimos 12 meses ela também subiu R$ 18,60, ou seja, quem comprou e veio reinvestindo, tem aí um retorno de quase 30%, imagina só que bacana, né? Então, meus amigos, a gente vai falar aqui agora sobre governos passados, porque o medo maior do pessoal é o quê? Tensão, risco fiscal, falas polêmicas do candidato de esquerda e Lula, basta digitar Lula e Bolsa, foi notícia, Lula sobre o teste de gatos, vai aumentar o dólar e cair a Bolsa, paciência, vai cair a Bolsa, vai subir o dólar, paciência, deslula aqui na COP27, meus amigos. Então, isso aqui deixou o mercado aí, de fato, irritado com uma possível irresponsabilidade fiscal que pode levar bastante juros aí e com isso, né, as dívidas das empresas vão ficar mais caras, o mercado já está precificando tudo isso, então cuidado, quem está aí esperando, ah, eu acho que eu vou esperar um pouquinho, se cair mais eu vendo, cuidado, porque o mercado, ele precifica o futuro. E olha só para vocês verem, nos últimos cinco anos, a gente tem governo aqui ainda, né, o governo Michel Trem, lá em 2017, olha, 32, aí entrou-se um novo governo, bateu 42, veio aqui, olha só, a 25 reais, aqui já era Bolsonaro, então, olha, teve aqui também, ó, a alta, depois veio Bolsonaro, o pessoal aqui ficou meio assim, depois retornou, aqui é uma alta, né, bateu mais de 50 reais, aí veio pandemia, Covid, mais uma vez, né, voltou aqui a 25, então veja que tivemos também momentos aí onde o Banco do Brasil esteve muito mais barato, mas quando a gente olha agora no máximo, vamos pegar aqui, ó, governo Lula, começou lá em 2002, né, tínhamos o Banco do Brasil a 3,59, quando o Lula saiu, por volta ali de 2010, mais ou menos, olha só que Banco do Brasil teve uma alta, né, meus amigos, de quase 10 vezes, né, vamos lá de novo, ó, mais uma vez, vamos pegar janeiro, né, ó, fevereiro, 3 reais, final do governo Lula, alta de quase 1.000%, vamos lá para o final do governo, né, o final do governo Dilma, olha só quem pegou o começo, né, então já perdeu um pouquinho dessa alta, por quê? Porque aqui no governo Lula, ela chegou, ó, a 31, a 31 reais diversas vezes no final aqui, ó, do governo, né, Dilma ali, deixa eu só pegar para vocês, tinha aqui 32 reais, então subiu muito pouco, né, Dilma, aliás, ela caiu aqui em junho, 26 reais, então ela fez aqui até uma queda comparado aqui com o governo Lula. E o mercado está com medo do seguinte, um provável governo, onde mais uma vez, ele vai seguir por essas tendências de irresponsabilidade fiscal, que foi, inclusive, o que derrubou a Dilma, né, a questão da pedalada fiscal, quem se recorda, olha só, a gente teve aqui, Banco do Brasil começou a 29, bateu no governo Dilma até valores, o que maiores, né, 33,57, aí caía, subia, oscilou bastante, mas no longo prazo a gente vê o quê? Durante o governo Lula subiu, depois teve o governo Dilma, ficou de lado todo esse tempo, então, e aí? O mercado está querendo entender, ele vai ser mais um governo Lula, primeiro mandato, será que vai dar sorte mais uma vez, né, mais commodities aí em alta, que podem impactar o país, e aí? O mercado ainda está, né, com incertezas, e ele está precificando tudo isso. Se voltar, meus amigos, para esses patamares aqui, ó, vocês acreditam mesmo que ele vai voltar, ó, patamar de 30, 31 reais, e o mercado vai deixar por isso? Durante 4 anos, será que o Banco do Brasil vale somente isso? Eu vou mostrar para vocês, ó, basta a gente analisar aqui através do Status Invest, ele que oscilou de 27 aqui a 44 nos últimos 12 meses, né, dividendo, a gente já comentou, mais de 1 bilhão, a liquidez média diária está subindo bastante, liquidez, pessoal está vendendo, né, e se tem gente vendendo, tem gente comprando, dando continuidade, né, muita atenção aqui, o que a gente tem? Liquidez de mais de 1 bilhão e 21 milhões aqui, 100% de tag along, né, ações aqui listadas no novo mercado, BBA S3 somente, aí descendo, a gente tem agora um desconto, olha só, 35%, a cada 65 centavos, você consegue comprar 1 real de patrimônio, e vamos relembrar, né, veja que infelizmente o Status Invest não mostra antes de 2011, que era o governo aqui, né, Lula, mas olha só, tem aqui o governo Dilma, 1,17, né, no pior momento o governo Dilma foi a 0,60, agora a gente já teve aqui, ó, 2021 a 0,58, estamos a 0,65, será que de fato a gente está tão ruim assim que vamos voltar para essa era aqui do governo Dilma? 0,60 de PVP, um desconto de 40% nas ações de Banco do Brasil, nunca vimos algo tão ruim assim antes, e o mercado, de fato, acredita, muitos aí estão, né, comentando, ah, vai cair, vai cair mais, de fato, vocês acreditam que vai ficar pior do que essa época? né, eu não acho que seja justo, eu acho que vale a pena olhar ainda com carinho, se romper a barreira dos 30 reais, eu volto comprando sem medo aqui, mesmo que venha um novo governo, mesmo que vá ficar de lado durante bastante tempo, eu vou aproveitar para quê? Para comprar. Uma hora, né, esse governo vai passar, o mercado vai acordar, as coisas podem aí melhorar, o Brasil vive em crise, pode ser que a gente entre aí em mais uma, né, e mesmo assim, mais uma vez, olha só, durante o governo Dilma, né, 2011, aqui, ó, 2018, o Banco do Brasil ainda teve um crescimento de valor patrimonial, veja que foi muito maior, né, nos quatro anos de governo do Bolsonaro, claro, evidente, mas será que mesmo assim, meus amigos, ainda não vamos visualizar um novo crescimento aqui nas ações de Banco do Brasil? Beleza? Acredito que sim, ele vai continuar crescendo, vai investir, tem questão de inflação que vai impactar os próprios imóveis, né, o Banco do Brasil tem prédio, tem imóveis, tem ali insumos, equipamentos, tudo isso sofre inflação, então, consequentemente, o valor tende a subir, fora isso, ele pode continuar investindo também, pode ser que não cresça tanto quanto cresceu aqui no governo Bolsonaro, veja que de um ano para o outro, quase 10 reais, né, de valor por ação, coisa que nos oito anos aí, de governo PT, nos últimos oito anos de governo Zedilma Temer, ele cresceu, aqui a gente teve, né, de 20 a 21 esse crescimento em um ano, então, beleza, né, pode ser que não seja um crescimento tão grande, mas acredito ainda que vá continuar entregando, e olha esse PL, meus amigos, 3.65, a previsão ainda é de alta na Selic e vai impactar positivamente os restados do banco para o próximo ano, e a tendência é que agora a Selic, ela deva se permanecer ainda até o final do ano, né, nessa faixa de 13 e até há rumores dela continuar subindo para mais de 14, viu, então, infelizmente aí, isso não é algo positivo para a gente, mas, para o Banco do Brasil aqui, ele vai continuar tendo receita, a vida da gente vai se tornar pior? Pode ser que sim, né, a maioria das empresas vão ter uma dívida maior e vão sofrer? Sim, mas bancos podem ir continuar, né, surfando uma boa onda, como surfaram também nos anos anteriores, e pagando também dividendos, olha só para vocês verem que, quando a gente pega no máximo, e agrupa aqui por ano, é possível, né, observar, puxa aqui, bonitinho, ele pagava dividendos também no governo, olha só, de 2013, 2014, pagava também dividendos e com alta frequência, eu vou mostrar para vocês, já aqui no site, né, Fundamentos, a gente consegue acessar desde 97, veja que ele continuava pagando dividendos normal, aqui não era nem Lula, aí Lula entrou, né, 2002, pagou dividendos aqui também, 2003 também pagou dividendos, veja só, todos os anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, 2010, 2011, então ele veio pagando dividendos, e JCP também, todos os anos, sem pular governo, então, quem está aí achando que é o fim de Banco Brasil, que agora vai acabar, poxa, a gente enfrentou, aí, praticamente, né, meus amigos, 16 anos, do mesmo governo, será que agora que vai acabar, o banco está com a ótima gestão, a gente tem aí, um banco central independente, agora que vai, né, fortalecer um congresso mais a direita, também, que vai aí fortalecer, né, essas políticas, então, acredito que, o pior, né, de fato, já pode aí ter passado, e quem aí está vendendo, pode acabar se arrependendo, veja, BBAS, com política expansionista de Lula, como ficarão as estatais, né, as ações caem, em meio a recepção negativa, entre as agentes e analistas do mercado financeiro, e a PEC de transição, que está chegando em quase 200 bi, veja, que na quinta-feira, né, data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, e vou ver se eu fechou, em queda, 107 mil pontos, né, Geraldo Alckmin aí, vem falando, na frente desse documento de transição, olha só, 175 bilhões correspondente, ao Bolsa Família, de 600 reais, a 150 reais, por cabeça de criança, ou seja, você vai receber 600, se tiver dois filhos, vai receber mais 300, né, 150 para cada, 900 reais aí, e aí, será que essa pessoa, ela vai querer trabalhar? Como é que vai funcionar? Muita coisa ainda, né, está sendo aí colocada em xeque, o mercado está de olho, veja que aqui, né, o comentário do Lula, no COP 27, o mercado já reagiu, o dólar vai subir, a Bolsa vai cair, e daí, veja só que o JP Morgan, reiterou a recomendação, de neutrar, viu, olha só, para o Banco do Brasil, porém, o preço alto, de 47, subiu para 50, então, muitos bancos aí, estão adotando, essa estratégia, aumentando o preço alto, mas não recomendam, nem compra, nem venda, porque, se cair, eu não recomendei, eu falei, fica neutro, se subir, também não recomendei, eu falei, fica neutro, ah, mas eu perdi, porque você falou, que vai ficar neutro, pois é, não compra, nem vende, né, ficar isento, que a gente não sabe, de fato, é incerto, mas muitos aí, né, acreditam em um futuro, com preço alto, maior, viu, veja só, que, aqui já no caso, meus amigos, de Petrobras, JP Morgan, cortou drasticamente, de 16, né, olha, só para vocês verem aqui, em 16 reais, o preço alto, que era 53, caiu para 37, em Petrobras, onde a gente tem um histórico, né, mais severo, aqui, do governo do PT, continuando, teve aqui também, BBAS e Itaú, foram destaques positivos, né, na temporada de resultado, a gente teve, Banco do Brasil, com o maior lucro, do terceiro trimestre, 8,3 bilhões, meus amigos, uma carteira de crédito, aqui também gigante, quase um trilhão, deve chegar aí, até o quarto trimestre, bater esse um trilhão, de carteira de crédito, isso vai aumentar aí, a receita do Banco, veja que ele ainda tem aqui, um índice de dano de influência, que pode aí, reduzir, e aumentar ainda mais, esse lucro, tem muita coisa positiva, acontecendo com o Banco do Brasil, não acho que seja o fim, não estou deixando de investir, veja que para a galera, que está desacreditando, tem inclusive, aqui do dia 10 de novembro, Banco Safra, com preço alto também, de R$61,00, temos diversas casas, aqui ainda, olha só, XP com R$57,00, mais atualizado, viu, acabei de mostrar para vocês, ele de Morgan, também, aqui já é mais antigo, antes das eleições, eu não gosto, eu quero ver, da agora para frente, olha, sete dias atrás, já passou o BTG Pactual, com preço alto, de 54 dias atrás, Bradescão, de 52, subiu para 57, porém, a maioria, com recomendação, neutra, viu, então fica aqui, a minha reflexão, não acho que é o fim, aí de Banco do Brasil, né, não estou deixando de investir, e nem vendendo, aí as minhas ações, o que que eu fiz, reduzir a ponte, para quem estava comprando ali, todo mês eu comprava 5, comprava 10, né, de Banco do Brasil, ficava ali olhando, o que estava acontecendo, reinvestindo, agora estou mais de olho, vou ficar mais quietinho, estou investindo mais em fundos imobiliários, renda fixa, dólar, só tranquilidade, abriu oportunidade, caiu, aí é claro que eu vou aportar, né, mas sigo aqui firme e forte, não vou vender, estou mantendo, né, ah, mas você está seguindo a recomendação então, não, essa é a minha estratégia mesmo, se cair, eu vou comprar, mesmo que a recomendação falar, que está neutro, mas cair quanto, abaixo de 30, eu compro sem medo, não é recomendação de compra, de venda, e nem de investimento, essa aqui é a minha estratégia, né, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço.